Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que você tem Avon Fashion e Home. Certeza que a gente tá viajando pra outro país, que aqui no caso é o México Campanha 2 de 2024. É o Moda e Casa, né, que a gente conhece aqui no Brasil. E eles têm também bastante plásticos. Eu vou passar rápido, eu sou a Grazi, do Grazi Cosméticos, eu sou revendedora Avon, Natura Mary Kay, todos os produtos aqui no site Grazi Cosméticos e também nas lojas próprias, né, nas franquias digitais das marcas. Eu vou passar rápido. Se você quiser ver qualquer detalhe, para o vídeo e amplia. Se você tiver no celular, dá pra ampliar e é bem legal esse recurso aqui no YouTube. Então, gente, eu tô encantada. Muito plástico mesmo. Acho que essa já é a terceira ou quarta revista que eu faço do México. Então, eles têm bastante bem colorido, né, é bem regional os produtos. É uns modelinhos bem diferentes, nada parecido com o do Brasil. Aliás, esse amarelinho é bem parecido, né, com o que a gente tem aqui no Brasil. É bastante estamparia que eles gostam. Eu acho bem divertido conhecer essas culturas diferentes através da nossa amada Avon. E também tem coisa que a gente fica morrendo de vontade de ter aqui, né. Então, já deixa no comentário o que você quer ter aqui. E a gente vai pedir, né. Não custa pedir, né. Pedir quem não é quem não chora, não mama, né. Então, vamos lá. Avon Brasil de olho aí nesses vídeos. Gente, essas marmitinhas aqui eu achei muito fofas. Bem que a gente tem umas muito lindas aqui no Brasil. Eu confesso que eu tenho uma coleção muito boa. Gente, sério mesmo. Pano de prato de gatinho. Eu já quero. Quem não quer um pão de prato de gatinho? Essa linha de melanina que eu acho bem legal também. Bem colorida. Flores amarelas, né. Tipo girassol. Muito bonita mesmo. A linha de vidro que tá muito em alta, né. Muito bom. Ah, eles têm essas coisinhas do Shopee. Olha só que legal. Bombinha de água. Olha o organizador de panela. Bem interessante. Esse organizador de panela já gostei. Gostei. Muito bom mesmo. Esse a gente tem, né. Ah, esse alumínio de coisa eu não sei. E aí, quem é fã deles? É, faca a gente tem. Utensílios domésticos a gente tem. Tem coisa meio diferente, meio parecida. Balancinhas normais. Ah, esse de guardar as coisinhas no canto da pia eu acho bem interessante. Ele gruda ali no canto da pia, né. Interessante mesmo. Ah, gente, olha esses omeleteiras. Não, na verdade é panquequeira. De ursinho e de vaquinha. Já quero. Avon. Esse não tem. Também conjuntinhos de frigideira. Eu peguei muita frigideira na Avon. Tô até precisando mais. Esse é de acero vitrificado. O que será que é acero vitrificado? Mas eu gostei muito, hein. São lindas. Não converti pra ver o preço. Então, se você quiser, converte aí pra dar uma olhadinha nos preços. Acredito que não seja tão caro, não. Olha esses copos. Que lindos. Térmicos. Térmicos de acero inoxidável. Muito lindo mesmo. E essa panela de pressão, tapa de vidro pra ver o conteúdo sem desetapar. Muito lindo. Não, é panela normal mesmo com uma tampa de vidro. Olha essa cerâmica. Cerâmica azul vadilha. Maravilhosa, hein. Maravilhosa, olha. Estamos com umas coisas muito chiques aqui. Olha esses potinhos. Bom, como eu falo, cada um é uma região. A revista deles é bem grande. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu acabei aqui me encantando com algumas coisas. Eles têm muito dessas colchas. É tudo muito estampado, colorido, alegre. Olha, até eu quero essas borboletas, borboletas. Eu acho que é um, assim, ampliei eu que sou revendedora, né. Eu gosto de ter bastante oferta pras clientes. Eu acho que esse catálogo, ele oferece bastante coisa pras clientes, né. Olha, não tem como não tirar um pedidinho aí quando a cliente vê. Olha, eles misturam um pouquinho de maquiagem junto aqui também, pra animal pessoal. Achei bem interessante. Soluções que a nossa Avon tem, né. Que nem o de tirar, remover a... Ah, essa luvinha tinha também de lixar a unha, né. É muito bom. Olha, uma linha de melancia que a gente adora. Então, eu falei, bem colorido, bem estamparia. Tudo que a gente gosta também. Olha isso, que lindo. Cascata de incenso. Cascata de incenso. É, tudo que você acharia na Shopee também, né. Mas é que, como a gente é revendedora, a gente gosta de dar uma folheada nessas revistinhas, né. Podia ter aqui também, né. Brasil, facilita a nossa vida. Pijama, muito legal. Pijama gamer pros meninos, né. Pros homens. Tem linha masculina também, de underwear, né. De lingerie, vamos pôr assim, cueca. Feminina também, uns sutiãzinhos. Calcinhas, meias, né. É tudo de bom. Essa linha da Avon. Olha, tem até roupão. Eu tenho um roupão da Avon, de maquiagem. Faz bem, bastante tempo. Olha, pijaminha de gatinho. Ah, não pode pôr gatinho aqui, que eu não aguento, gente. Fico apaixonada. Meinha, que a gente usa muito. Caixas organizadoras tem aqui no Brasil também. A linha de maquiagem pra criança, né. Com a parceria Disney, que é muito boa. Produtos de altíssima qualidade. Amei essas mascarinhas aqui pra pintar o cabelo da criançada. Como gostam de pintar o cabelo, né. Roupa de cama pra criança. Feminino, masculino. Todas as idades, tamanho. Lili Stiti. Muito fofo. Muito fofo mesmo. E aí, quem tá encantado? O que você mais gostou? Ah, esses copinhos, essas coisinhas vieram pro Brasil, hein, gente. Pra fazer coleção. O que você mais gostou? Tá acabando. Já deixa aí nos comentários. Já vou agradecendo. Você que assistiu até o final. Deixou o like. Se inscreveu. Mandou pra todas miga. E, claro, vai tá aqui amanhã. Às 6 horas da tarde. Vídeo todo dia. Às 6 horas da tarde, tá. Eu vejo vocês amanhã. Um forte abraço. Beijo perfumado pra todas. Beijo. Etime. I know that I'm not easy. This cold heart of mine. She really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. For you